Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está a caminho da costa do Sauípe, na Bahia. Ela vai participar da abertura da Assembleia Anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E quem está lá no local do evento é a repórter Isabela Azevedo, que tem outras informações. Boa tarde, Isabela. Olá, Daniela. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A presidenta Dilma Rousseff chega logo mais aqui à costa do Sauípe, na Bahia, onde faz um dos discursos de abertura da reunião anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A instituição é uma das principais fontes de financiamento e de pesquisa para países da América Latina e do Caribe. O objetivo é combater a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável. Desde 1961, quando o BID chegou ao Brasil, pelo menos 47 bilhões de dólares foram investidos em projetos brasileiros em diversas áreas, como educação, infraestrutura, saúde. Só entre 2010 e 2013, 9 bilhões e 400 milhões de dólares foram liberados para programas no Brasil. Mais cedo, eu conversei com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que é a representante brasileira no BID, e ela falou sobre as expectativas para o evento e as novidades deste ano. Confira. Ministra, o evento, o Encontro do BID, está acontecendo no Brasil este ano. O banco tem diversos projetos relacionados ao Brasil, relacionados ao desenvolvimento. Eu queria saber quais são os principais pontos de debate neste ano aqui no Encontro. Essa é a quinta vez que o Brasil cedia o Encontro do BID, então é um momento muito importante para nós. E nós estamos aqui fazendo uma série de discussões para garantir que o BID continue sendo um instrumento importante para os países da América Latina e o Caribe, ao fazer empréstimos para a área de infraestrutura e para a área de saúde, educação, enfim, com a preocupação de inclusão social nos nossos países. Agora, no Brasil, ele tem atuado em diversos projetos, desde saneamento básico, já atuou no Bolsa Família. Quais são as principais ações do BID aqui no país? O Brasil, o governo federal, resolveu que esses recursos do BID deveriam ser utilizados não pelo próprio governo federal, mas para ajudar os governos estaduais a fazer os investimentos importantes nos seus estados. Então, cada estado brasileiro define as suas prioridades e a maior parte deles tem escolhido as obras de infraestrutura, rodovias, portos, enfim, atividade de infraestrutura para alavancar o desenvolvimento e também atividade de caráter social, na área de saúde, de educação, de saneamento básico, ou seja, infraestrutura para melhorar a qualidade de vida da sua população. O que significa o encontro neste ano, diante da economia do país, do desenvolvimento do país, o encontro aqui? Não, o primeiro é mais um dos grandes eventos que o Brasil recebe. Hoje o Brasil está recebendo o BID, recebemos o Papa, a Rio Mais 20, teremos a Copa do Mundo, as Olimpíadas. Acho que isso é muito importante porque traz mais recursos turistas, enfim, o mundo olhando o Brasil e vendo que o Brasil é capaz, sim, de promover esses eventos. Então, é muito importante para a nossa imagem externa e é muito importante também pelo conteúdo que estamos discutindo aqui. Discutir o futuro do BID é também discutir o futuro da América Latina e do Caribe. Então, estamos aqui debatendo vários assuntos que permitam melhorar ainda mais a ação do BID para nos apoiar ao Brasil, aos grandes países da América Latina, mas também aos pequenos países da América Latina. Agora, o BID é um banco diferente, não é só a concessão de empréstimos. Ele investe em pesquisa, como é que funciona, assim, para dar uma ideia para o telespectador, como é que funciona a atuação desse banco? Então, o BID é um instrumento muito importante para a nossa região, porque, como você disse, ele, ao mesmo tempo que trabalha os financiamentos, tem uma preocupação de ajudar a pensar a região e não de alguém que vê de fora, mas alguém que vê de dentro, porque, para fazer essas análises, ele usa as pessoas dos países da América Latina. Então, é uma visão dos próprios países e não uma visão de um grande país de fora da nossa região, olhando e apontando o que devemos fazer. Ou seja, o BID ajuda a construir as propostas de cada país, respeitando o que cada país quer para o seu povo. Uma novidade que foi anunciada aqui no encontro é que vão ser concedidos empréstimos pelo BID, empresários médios e pequenos empresários, em real, em vez de dólar. O que isso significa e como é que isso muda? O BID, além de emprestar aos países, também empresta ao setor privado, linhas destinadas ao setor privado, especialmente pequenas e médias empresas. Só que esses empréstimos eram em dólar, portanto, submetidos à variação do dólar. Então, uma dívida que você não sabe, ao fim, quanto é que você, de fato, vai pagar por causa dessa volatilidade da moeda. Então, nós fizemos um acordo em que esses empréstimos poderão ser em reais para as empresas. Portanto, elas têm uma visão de quanto, de fato, elas vão pagar. Então, o governo brasileiro aprovou esse mecanismo que permite esse empréstimo em reais e essa experiência está sendo feita pelo BID pela primeira vez aqui no Brasil. Então, é o Brasil que começa essa linha de crédito do BID que deve depois se estender aos demais países. É mais segurança para o empresário que está investindo num projeto, não é isso, Menina? É, mais crédito e mais segurança. Perfeito. E qual é a sua expectativa final para esse encontro aqui no Brasil? O que o senhor acha que pode sair daqui? Que tipo de discussão? Que tipo de conclusão? Eu acredito que a gente consiga estabelecer algumas medidas que vão tornar a a ação do BID ainda melhor. O Brasil assume a presidência do Conselho de Governadores do BID. Portanto, durante todo o próximo ano, será o responsável por conduzir essas discussões, o que é mais uma responsabilidade para o nosso país. Mas sempre objetivando que o BID atue no seu objetivo fundamental, que é ajudar os países da América Latina e do Caribe a se desenvolver, garantir infraestrutura e maior inclusão social. E daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff faz a abertura oficial da 55ª Assembleia Anual de Governadores do BID. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da Assembleia de Governadores do BID. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.